Atualmente vivem no Brasil cerca de 896 mil indígenas, distribuídos em todos os estados brasileiros de 805 etnias, segundo o censo de 2010. Existem também 274 línguas indígenas, sendo que 17,5% deles sequer falam português. Ainda assim, apesar de ser o povo originário do Brasil, ele foi muito pouco protegido ao longo da nossa história. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. A primeira vez que o Brasil teve alguma atenção aos índios foi em 1910, através de Cândido Mariano da Silva Rondon, que liderou a criação do Serviço de Proteção aos Índios. A função era pacificar e proteger grupos indígenas. Este serviço passou por diversas pastas pertencendo ao Ministério da Agricultura, do Trabalho e até da Guerra. Rondon de fato foi o primeiro do alto escalão do governo brasileiro, seja no período monárquico ou republicano, a de fato não olhar o índio como um problema ou inimigo. Com isso, diferentemente do que faziam anteriormente, ele não tinha como objetivo influenciar as práticas de formas de vida dos índios, embora existisse uma assistência educacional e até uma ideia de integração. No entanto, o Serviço de Proteção aos Índios ao longo do tempo nem sempre teve uma boa atuação. Muito disso está do fato do controle ter passado por diversas pastas. Com isso, embora o Serviço tivesse a missão de respeitar as terras indígenas, o que se viu foi muitas vezes o Serviço transferindo índios para outros locais para liberar as suas terras para exploração. Depois, em 1939, foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, que reunia sete membros escolhidos pelo presidente com a função de serem consultores para a política indigenista. Até que em 1967, foi extinto o Serviço de Proteção e também o Conselho Nacional, que foi criada a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio tinha como principais funções respeitar o índio, preservar as terras e o equilíbrio biológico e cultural do índio, promover análises, estudos e pesquisas relacionadas e estabelecer diretrizes e políticas indigenistas. Faltavam, no entanto, metas claras e rotinas para alcançar estas missões. Uma nova evolução, então, só foi ocorrer na Constituição de 88, pois foi a primeira a reconhecer as diferenças culturais destes habitantes, dando o direito de permanecerem desta forma. Isso porque, até então, a maioria das políticas visavam integrar os povos indígenas à sociedade, pois afirmavam que, se isso não acontecesse, seria um problema para o desenvolvimento econômico nacional e para ampliar a produção agrícola. E esta é uma ideia compartilhada pelo governo atual, que muitas vezes, desde a campanha, atacou os povos indígenas e, desde que assumiu o poder, procurou esvaziar a FUNAI e entregá-la aos ruralistas. Com isso, o que se vê é um verdadeiro ataque para cima dos índios. Um exemplo disso é que, no primeiro semestre de 2019, e já durante a pandemia, o governo gastou com proteção às áreas e às tribos somente R$ 8 para cada índio. Para piorar, o governo Bolsonaro nomeou o missionário evangélico Ricardo Lopes Dias para comandar a coordenação geral dos índios isolados. Ou seja, deu a função de proteger os direitos desses povos a uma pessoa que tentou evangelizar os índios, além de fazê-los abandonar seus costumes e até mesmo suas terras através da missão Novas Tribos. Algo que lembra as práticas do século XVI após a chegada dos portugueses. Não é à toa que seu nome foi recusado por importantes lideranças indígenas, como o Sônia Guajajara e também por organizações. Falta, portanto, avançar em muitas questões e, o principal, entender que os índios são os donos dessas terras e que são brasileiros, como nós, tendo características, culturas e rituais diferentes. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com OutroLadoDaHistória.com